Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. O meu nome é Super Rod. Para quem não conhece o canal tem muitas coisas de Pokémon, tem playlists, tem vídeos de como jogar, como fazer baralhos. Portanto, estejam à vontade para irem à pesquisa no meu canal e procurarem outras coisas. Hoje nós vamos fazer alguns challenges. Vamos tentar terminar este challenge de Water Evolution. É muito fácil com o Greninja. O Dragon Evolution já não é tão fácil e os knockouts a seguir também não vão ser assim tão fáceis. O deck de Graninja que vamos começar... Eu já mostrei algumas vezes, mas não custa nada mostrar outra vez. Será este? Ninja. Where's the ninja? There's the ninja. Pronto, está aqui o deck. É este. Se quiserem, podem pausar e ver os números. E vamos diretamente para o Versus. Ninja. Where's the ninja? There's the ninja. Let's go. Eu estava com medo de gravar alguma coisa e que eu tinha conseguido um win streak de 11 jogos. Mas eu não gravei porque estava... Estava mesmo com... Pronto, não sei. Não sei porquê que eu não gravei. Não me apeteceu gravar. Pronto. E vamos gravar este challenge. Portanto, estamos a ir contra o Volcanion. Será? Se for o Volcanion. Estou a bater para o weakness. Portanto, vai ser relativamente fixe. Se eu conseguir fazer setup. Vou primeiro. Vamos lá. Quero começar com dois Froakies. Não tenho Froakies. Ele também não tem Froakies. Ok. Não tenho Froakies outra vez. Ele vai ter Pokémon agora. Ah, ele está a jogar Kiaway? Com Aquapatch. Com Aquapatch é engraçado. Descarta logo com o Steam Up e coloca diretamente no Volcanion. Nunca tinha pensado nisso. Boa ideia. Mas espera lá. É uma Water Energy. Como é que vais pôr uma Water Energy no Volcanion? Não podes fazer isso. Bom. Estou curioso para ver o que é que esse Aquapatch vai fazer. Staryu sem Froakies. Isso é mal. Se ele tivesse aqui uma Pheramosa, já tinha feito o Donk. Sleeves de tapa-coco. Caixa de tapa-coco. Mil Tank. Uau. Bom, temos um Froakie. Temos um Froakie. Acho que vou usar o Wally. Não, o Wally não. Se calhar uso o Cintia. Se calhar uso o Cintia para tentar arranjar outro Froakie, para tentar arranjar uma energia. Ok. Temos o próximo turno garantido se ele não fizer a Guzman. Quer dizer, ele não faz nocauto com nada. Mesmo com o Guzman, neste momento. Ele precisava de... É para aqui que deve servir o Aquapatch. Mas pronto. Vou para aqui. Mas ele não consegue fazer nocauto. Por isso... Boa. Ok. Vamos usar então... Vamos ver quantos Froakies eu tenho. Três. Ok. Então, vamos fazer o Wally. Pôr uma energia e colocar mais dois Froakies no banco. Já temos uma evolução para o Challenge. Faltam nove. O meu oponente vai... Colocar um Sand Slash. Provavelmente usar o Slash Rush ou algum Draw Support antes. Slash Rush primeiro. E qual será o Supporter que o meu oponente vai usar? Algum? Energia no Threatenator. Ok. Ele não tem cartas no descartes sequer. Gusma. O que é que vais fazer com isto? Nada? Não estou a perceber o que é que o meu oponente está a querer fazer. Mas pronto. Eu tenho Free Retreat no Story. Por que é que ele não colocou um Froakie à frente? Bom. Isto vem para a mão, não é? Então vai sair da tua mão. Eu quero tirar este estádio porque não quero que ele arranje mais Pokémon. Vou colocar o Frogadier à frente. Vou evoluir Stormy. Vou buscar já um outro Greninja. E vou usar Anne. Eu preciso evoluir outro Greninja, se não me engano. Por isso eu vou fazer assim. E deixar o setinho. Isto garante também um Break para o próximo turno. Que é sempre bom. E já temos mais duas evoluções. Portanto falta... Ah, três. Me faltam seis. Para quem não sabe, o Glaryon... É uma carta que... Podes trocá-la por alguma coisa que tens no prémio. Nos prémios. É um treinador de suporte. Portanto lá está. Ela punhou algumas coisas... Uma coisa dos prémios. Colocou na mão. E colocou lá o Glaryon. Nos prémios. Não pode ter sido uma Choice Band. Não foste buscar uma Choice Band. Pois não, eu não tenho EXs. Nem GXs aqui. Sacrifice a Shell Trap. Beacon. Portanto, eu posso evoluir e fazer Guzman. Faltam cinco. Ou então, posso descartar o Guzman. Eu acho que eu vou... Eu precisava de mais energias, na verdade. Eu vou já fazer as evoluções. E... Eu vou me preocupar com o... Com o Turtonator depois. Eles fizeram a cauta um dos meus Pokémon. Olha, temos pena. Então, faltam... Quatro. Evoluções. Olha, isto é... Isto é muito bom. Eu não tenho mais Breaks. Ok. Isso é grave. Vamos olhar aqui. No Turtonator. Vou colocar uma energia aqui. Vou pôr o outro Throw aqui. E... Shadow Stitching. Eu devia ter recuado. Não, não. Isto volta para a mão. Ok. Passo bem. Então. Eu tenho 60 de dano nele. Eu preciso de mais... 190. Portanto, tenho de fazer 100. 100 de dano. Eu dou... 60 com o Water Shirt aqui nele. Não. Vamos fazer isto... Vamos fazer isto assim. Toma. Aqui. Vamos tirar um Grenanja Break. Onde é que estará? No primeiro. Lá em cima. Aqui. Ha ha ha. Vamos... Por este aqui. Vamos recuar. Vamos colocar mais dano aqui. Vamos colocar mais dano aqui. Vamos por isto aqui. Eu vou fazer Seca More. Mais. Mais um jogo. E este challenge já está. Eu vou parar o vídeo. E vamos voltar. Então bora lá. Para o jogo 2. Já. Eu estou quase a chegar ao N. Ora lá. Vou ter de mexer em todos os meus decks. Para colocar esse segundo N Full Art. Não é que... Não é que... Que esteja a reclamar. Mas... Tem muitos decks. Ou se calhar apago alguns. Tem alguns decks que fiz para fazer vídeos para vocês. Que ainda não fiz. Portanto. Gostava de tratar logo desses vídeos. Para poder apagar os decks também. Eu gosto de ter poucos decks. Gosto de ter aqueles mesmo. Que eu prefiro jogar. Ou que eu passo a fazer na vida real. Pronto. Vou começar aqui uma Stardew. Stardew com... Que não tem Free Retreat. Eu coloquei esta Stardew aqui. Por causa do HP. Nunca comecei com ela. É a primeira vez que eu começo com ela. Olha. E pela primeira vez que eu começo com ela. Ela está no sítio certo. Porque é para ir... Olha. Dá 50. Portanto. Ele precisa de um Regirock. Se não tivesse. Isto aqui não era preciso Regirock. Sequer. Porque a outra Stardew tem 40 de HP. Bom. Isto é um turno muito explosivo. E uma Cintia também. Uau. Vai por um Trubus. Se entrar aqui um Trubus. Eu estou lixado. O que é que eu vou buscar com isto? O que é que eu vou buscar com isto? Se calhar um Field Blur. Uma Ultra Ball? Uma Involçora? Eu não quero Involçora porque eu tenho aqui Rare Candy. Eu vou sacar isto. E agora faço ou não faço dano? Acho que eu faço dano. Pelo menos 40 de dano já é qualquer coisa. Já ajuda. Vamos a isso. É para isso que eu pus esta Stardew aqui. 50 de dano. Pronto. É o que se arranja. Não é a melhor cena do mundo. Mas... É dano. Remoraid. Portanto, não há Garboater. Isso é bom sinal para mim. Remoraid tem 60 BHP. É só levar um Water Shure aqui em cima e já está. Ah, ele tem Red Rock. Ok. Dois Red Rock. Uau. Agro. Então, bora lá. Preciso de um Froakie. Vou pôr aqui isto. Infelizmente vou ter de descartar aqui o Break. Mas eu tenho Rescue Stretcher para depois. E não me saiu energia, meu. Oh, pô. Que dor. Goodbye, Froakie. Eu podia ter posto... O Brooklyn Hill e ter posto outro Froakie. Ah! Eu podia ter usado o estádio duas vezes, meu. Não. Que porcaria. Que grande porcaria que eu fiz. Ah! Ele vai-me tirar o ninja. E agora? Que perdi, não é? Bem. Complicadíssimo. Preciso de uma energia. Dá-me uma energia. Dá-me uma energia. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. Oh, não. E... N. Vamos lá ver o que é que o meu oponente vai fazer aqui. Isto complicou. Se ele tiver Guzman, ele pode atacar. Ah, ele usou Absorption. Ele pode atacar na mesma. Ouch. Portanto... Adeus, Froakie. Próximo turno. Vou usar Evulsora. Acho que vou usar Wall-E num outro. Ah, ou não. Evulsora num. Wall-E no mesmo. Down-break. Poderia haver uma energia, então. Isso é que era. Assim eu poderia... Fazer knock-out. Não, não dá para fazer knock-out. Isto não ajuda agora. É. Não se calhar... Eu tenho um... Não, nem sequer tenho... Um Staryl. E... Wall-E. É para ver se consigo sobreviver aqui, porque... Quer dizer, basta uma energia e um knuckle punch ali e já está, não é? Se calhar deveria ter feito Wall-E no outro mesmo. Bom. Seja o que Arceus quiser. Um Guzma. Salva-me o... O Greninja Break, por isso... Não me importava nada. Próximo turno. Se não me sair nada de jeito, posso retirar uma... Posso... Sei lá. Um próximo Greninja. Posso... É a única coisa que eu posso fazer. Mas é isso que eu vou fazer, então. Se não me sair nada útil, vou usar a Ultra Ball para buscar um próximo Greninja. O meu ponente já só tem 12 cartas no deck. Eu ainda não tirei prémios. Mas já fiz o quê? Uma, duas... Três evoluções. Portanto, o challenge já deve estar feito. É a pena, mais uma vez, terminar o jogo com uma derrota. Quer dizer, ainda não perdi, não é? Mas é muito provável. Ah, ele fez aqui o Retreat, então ele pode usar na Couve Impact outra vez. Será que ele tem energia? Se tivesse, já tinha posto, não. Não, não está. Fixo. Um Greninja. Nice. Eu vou usar o Shadow Stitching outra vez. Isso impede o Octillery de funcionar. Impede os dois Regirock de funcionarem. Eish, que azar. Que azar. Ele encontrou uma energia no top deck. Skylar Butter. Evil Soda. Yeah, talvez. Rescue Stretcher. Rescue Stretcher é melhor. E vou jogar... Não, eu preciso de uma Evil Soda, na verdade. Mas espera. Eu acho que eu não tenho mais breaks. Oh, não. Oh, não. Tenho, tenho. Agora, eu vou evoluir para... Eu vou evoluir para um outro Greninja. Eu vou... E vou rezar... Que foi a energia. Tá. Ele usou o Nocle Impact. Portanto, ele não pode atacar com aquilo. Ele vai ter de fazer gusma ou retreat ou qualquer coisa assim. E na verdade só precisa de um Float Stone. Este jogo já está a ganhar pelo meu opponent Mas eu também já fiz os challenges Vamos já partir para o Dragon Challenge É, well played, good job Já está, fixe E vamos lá ver se eu consegui ou não Eu acho que consegui já Lá está Daily Challenge complete Obrigado por terem assistido o vídeo Amanhã vão ver O outro challenge De Dragon Evolution Que eu vou gravar agora E depois da manhã Vão ver o challenge Ou os challenges Porque vão ser vários jogos de Grass, aí eu não sei se vou fazer Com The Sageway Ou se vou fazer com Galassapad Ou se calhar vou fazer um jogo com cada Digam-me vocês o que é que querem que eu faça Em relação a este E eu vou fazer agora o vídeo Para vocês verem amanhã Do Dragon Evolution Por isso façam like, subscribe Share, comment Não se esqueçam de ver os vídeos antigos E estejam atentos para o próximo vídeo E muito obrigado por terem assistido Tchau I wanna be the very best Like no one ever was To catch them is my real test To train them is my cause